Podemos utilizar um alicate de corte para tirar os fitíneos para liberar o fio do rolo. Então cortamos e tiramos esses fitíneos para que não venham atrapalhar o trabalho. Temos que tirar bem esses fios o máximo que puder, logicamente, para trabalharmos com o fio de espina. Então tiramos e tiramos o máximo possível do fio. Então vamos tirar aqui também. Assim liberamos o fio. O que acontece agora? Essa é a posição que tem que passar o fio. Passando por essa letra, passando por essa letra e fazendo duas voltas pela roldana de tração. Passando também pelo guia do fio traseiro. Então esta é a forma correta de colocação do fio de espina no carretel. Ele tem que passar pela letra, passando pelo guia do fio, passando por essa outra letra e dando duas voltas na roldana de tração. Passando daí pelo guia do fio traseiro. Ok?